Música 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 Boas gamers! Como é que é pessoal? Hã? Curtem os posters? Pá, decidi forrar aquela porta ali com posters dos meus jogos favoritos Red Dead Resident Evil, The Last of Us Zelda, Bloodborne, Gears of War Assassin's Creed Uncharted, por aí fora... Espero que curtam Mudar aqui um bocado aqui o cenário E ainda vamos fazer aqui mais umas alterações Mas vamos às notícias da semana, porque hoje é segunda-feira e é dia de MF News! E por falar em jogos favoritos, ainda estamos com o giveaway a decorrer até o final desta semana, por isso aproveitem porque vale muito a pena Podem ganhar o Erika para a Playstation 4 uma camisola da Mosher e ainda jogos para computador Portanto, primeiro link aqui na descrição, vão lá ver que não têm nada a perder Epic Store continua a bombar Pá, eu estou aqui com um bocado frio por isso é que eu estou assim com esta pocaria Layers of Fear, Cube 2 Grátis esta semana na Epic Store Link também aí na descrição Vão, descarreguem, Borla 2 grandes jogos não têm nada, nada, nada que temer, é só carregar não pagam bola e podem jogar o Layers of Fear Grand jogo de terror, principalmente o Layers of Fear toca-me um bocado mais e ainda há pouco tempo acabei o 2 Vale a pena Layers of Fear, Cube 2 na Epic Store para o teu computador gratuitamente Para quem se lembra da Sega Saturn Panzer Dragoon, era um jogão da altura muito fixe, ele vai receber um remake que inicialmente estaria confirmado apenas para a Nintendo Switch mas que agora também foi anunciado para PC portanto, se és da altura da Sega Saturn e jogavas o Panzer Dragoon vais ter a oportunidade de jogá-lo no teu computador na sua versão remake ou na Switch, caso tenhas Ubisoft anda a fazer das suas e anuncia que tem 2 jogos AAA para sair que serão lançados após Março de 2020 eles dizem que são 3 jogos aliás, 2 jogos que ainda não vão poder anunciar mas que estão a ser feitos que são AAA e que vão sair após Março de 2020 Anunciado inicialmente para 20 de Fevereiro de 2020 obviamente que esta notícia tinha de vir aqui ao MF News The Last of Us recebe um atraso isto pouco tempo depois de eles terem anunciado a data com um ganda trailer e com um ganda Inside the Demo depois deles terem feito um evento para a mídia agora vou atrasar a data para 29 de Maio de 2020 estamos a falar de quase 2 meses ou mais o que é uma estatística já tinha tirado férias para jogar este jogo já, eu sou doente mas tirei agora vou tentar mudar as férias para Maio não está a ser fácil mas obviamente que eu também prefiro que venha um jogo bom do que ser um jogo feito às 3 pancadas e estar a receber update atrás de update atrás de update para estar a consertar coisas já ouviste Ubisoft mas então se nada mudar entretanto 29 de Maio é então a nova data de lançamento do The Last of Us Part 2 Microsoft agora para o final com o seu Xbox aqui para o final de outubro com as suas promoções de Halloween temos aqui alguns jogos interessantes a preços também interessantes vou-vos dar aqui uma lista caso estejam interessados passem na store deles comprem algum destes jogos para jogar na vossa Xbox One porque alguns deles são muito fixos The Evil Within 5,99€ Doom 9,99€ Alien Isolation 13,99€ Witcher 3 Wild Hunt The Game of Fear Edition 14,99€ grande preço Bioshock The Collection 16,49€ atenção são 3 jogos vale muito a pena Dark Souls 3 17,49€ Dark Souls Remastered 19,99€ depois World War Z a 19,99€ Dead Rising 4 a 19,99€ Batman Arkham Knight a 19,99€ também The Evil Within 2 20,99€ Anthem 23,09€ 9,00€ 9,00€ Darksiders 3 a 23,99€ Hitman a 27,99€ Devil May Cry 5 a 29,99€ Grand Eccan Celeste um dos melhores do ano e um dos melhores jogos de terror também deste ano Resident Evil 2 a 29,99€ exatamente o mesmo preço Metro Exodus 34,99€ Rage 2 34,99€ Kingdom Hearts 3 41,99€ Mortal Kombat 11 a 41,99€ e o Borderlands 3 mas a Deluxe Edition a 67,99€ excelentes preços em alguns destes jogos que vocês podem aproveitar para quem tem uma Xbox One em casa vai poder usufruir destes valores e destes preços alguns destes jogos são bastante interessantes aliás a maior parte destes jogos que são bastante interessantes e os preços alguns deles são muito, muito interessantes pessoal espero que tenham curtido aqui as notícias da semana deixem aquele like aquele like bem maroto como vocês sabem bem, bem maroto para apoiar aqui o canal deixem também nos comentários o que é que vocês acharam das notícias e já sabem se não tiverem subscritos no canal subscrevam o canal ativem as notificações para não perder pitada até breve tchau